Olá, Nuno Santos. Obrigado por nos receber esta entrevista. Gostaríamos de saber da sua opinião, como o responsável pela organização do evento, do e-show, qual é a sua opinião, como é que correu em termos dos estantes, que era uma parte que também estava muito mais ligada a si em termos de acompanhamento e, no geral, em termos também das conferências em si. Em relação aos estantes, que é a parte com que eu lido mais diretamente, este ano, esta edição, correu na minha ótica muito bem, passámos as expectativas, em relação àquilo que estávamos a prever. Isso é isto, porque esgotámos completamente as senhas de entrada e, então, ao esgotarmos logo, quase no começo do segundo dia, esgotámos logo, portanto, à tarde ainda vem mais gente, portanto, passámos as expectativas. Quantidade de números, não sei. Tenho opiniões quase generalista, é que, a opinião quase generalista é que correu muito bem, que querem repetir o evento. Como é lógico que poderá haver uma situação ou outra, mas a opinião geral é que correu muito bem. Muito bem. Meus parabéns, antes de mais. Também tivemos esse feedback, de facto, das pessoas que estavam aqui, que acharam que o evento correu muito bem e até à próxima, até ao próximo ano. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.